Olá, muito bom dia. A gente começa o MT Rural mostrando como a agricultura pode mudar para melhor a vida de uma comunidade inteira. No oeste do estado, índios parecis encontraram na produção de soja em escala comercial o caminho para o desenvolvimento da aldeia. O cultivo é feito em sistema de parceria, tudo em acordo com a lei. O projeto completou 10 anos. Os repórteres Sememawad e Valmir Pereira foram acompanhar o plantio desta safra. O cerrado vai dando lugar a lavoura na terra indígena Apareci. O plantio está quase no fim. Faltam ainda 200 hectares para receber as sementes. E são os próprios índios os operadores das máquinas, depois de passarem por cursos de qualificação. Eu fiz já de trator, de plantadeira e colhedeira. Por que você foi atrás dessa capacitação? Aí eu casei, tenho família e tenho que trabalhar. E aí apareceu a oportunidade e eu tive que encarar. Estamos na aldeia Bacaval, em Campo Novo do Paricis. Moacir, que antes passava longas temporadas longe de casa para trabalhar, agora vive do salário de 2 mil reais como tratorista e em convívio com a comunidade. Muito legal, você trabalha perto de casa. Principalmente isso, perto da família. Porque fora era mais complicado. Fora é mais complicado, né? Além de ser longe, dependendo da distância, demora muito para ver a família. Passa 20, 30 dias longe de casa. Agora, perto de casa não. Você está todo dia junto com a família, aqui perto do emprego. A agricultura comercial na terra Apareci começou há 10 anos e muita coisa mudou para as famílias nesta década. Você vê quase todas as casas, casa boa, né? E você entra lá dentro todos, tem elétrons domésticos, tem móveis. Então, a gente não pode falar que existem pessoas miseráveis, além da alimentação também, né? Para nós é orgulho, né? A área total cultivada em terras dos índios Apareci no estado, chega a mais de 15 mil hectares. Só nesta reserva são mil. O plantio aqui é feito em parceria com um produtor rural da região, que ajuda a cobrir os custos da lavoura, empresta o maquinário e vende o grão colhido. Hoje ainda nós dependemos de um produtor rural que faz essa aquisição e coloca aqui no nosso projeto à nossa disposição para a gente trabalhar. A gente ainda não tem como fazer a aquisição nem a venda dos nossos produtos aqui devido a falta do licenciamento dessa área. A expectativa nesta safra é colher 60 sacas por hectare. O faturamento bruto deve chegar a 2 milhões e 800 mil reais. Parte do dinheiro vai cobrir os custos no campo e outra parte é dividida igualmente entre o produtor parceiro e os indígenas. Com os recursos que recebem, os índios ainda fazem investimentos em equipamentos e infraestrutura. Parte dos lucros também foi usada na construção da sede do projeto. Que também dê esse barracão com capacidade para 500 toneladas do grão. Um investimento de 120 mil reais. Temos, nosso objetivo é adquirir, para essa safra agora, nosso planejamento, adquirir mais um trator e uma plantadeira mais nova. Para que no ano que vem a gente possa fazer um plantio mais rápido e consequentemente uma safrinha com mais qualidade, num prazo mais certo. E parte da renda é rateada entre os indígenas. Essa repartição, no nosso caso aqui, ela é per capita. É uma divisão igual. É uma pequena parte do que se produz, né? Outra parte, como já disse, vai para o investimento. Mas todo mundo ganha igual. Não tem um melhor que o outro, não. Todo mundo ganha a mesma coisa. A intenção dos índios é assumir a lavoura aos poucos, sem depender da parceria de outros produtores. Nesse talhão, por exemplo, a soja vai dar lugar ao milho. O custo desses 300 hectares vai ser de responsabilidade dos próprios indígenas. Esse ano nós já temos aí tudo acertado para plantar 300 hectares de safrinha já por conta própria. Esse, sem depender do fazendeiro, esse já da nossa parte mesmo. Mas para ter a responsabilidade total sobre o plantio, é necessária a legalização das lavouras. O primeiro passo para isso, segundo o coordenador da Associação Indígena, foi dado com a assinatura do Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado em 2012, entre os indígenas, FUNAI e Ministério Público Federal. Nele, a FUNAI dá um prazo para a criação de cooperativas agrícolas. Ela deu um prazo de três anos, que vai da safra de 2013-2014, que termina em 2015-2016, para poder cumprir algumas metas. Uma delas é o licenciamento ambiental, que é buscar junto ao IBAMA de Brasília esse licenciamento. Pois, lá em Brasília, está protocolado um documento das associações, respaldado pelo documento da FUNAI, pedindo o procedimento para poder fazer o licenciamento ambiental em 18 mil hectares. Com a criação da cooperativa e a legalização da produção, a cooperativa poderá vender os grãos, contratar funcionários e ainda comprar insumos, de forma autônoma e independente. A comunidade, ela hoje depende já da lavoura mecanizada, depende no sentido de trabalho. Acho que é uma ocupação, onde você atrai o indígena para dentro da terra indígena, trabalhando no que é seu, isso é muito positivo para a nossa sociedade. Ela fortalece a qualidade de vida, a cultura, tudo, a permanência do indígena no território indígena. Ah, daqui eu não saio não. O que eu aprendi aqui, eu vou tocar aqui mesmo, nada de ir para fora não.